Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar 5 histórias de romance pra todos os tipos. Esse fim de semana aí do Dia dos Namorados, em que todo mundo aí tá pensando no amor ou na falta dele, eu trouxe aqui 5 histórias que falam também sobre romance, só que de uma maneira diferente em cada uma delas. Aqui na descrição vão ter várias informações que vocês possam precisar sobre esses livros, inclusive de outros vídeos que eu já citei eles aqui no canal. Também vai ter o link pra vocês garantirem esses livros lá na Amazon, e se você fizer isso, vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e vamos para a lista. O primeiro livro que eu tenho pra comentar com vocês é o Caderninho de Desafios de Dash & Lily, do David Levitin e da Rachel True. Esse livro aqui, ele é o livro que baseou a série da Netflix, né, Dash & Lily, que estreou no finalzinho do ano passado, e a série eu amei muito, muito, muito. Eu acho que eles conseguiram fazer uma adaptação incrível desse livro. E recentemente o livro foi reeditado pela Galera Record nessa nova identidade visual maravilhosa, e é, na verdade, parte de uma trilogia. O segundo livro tá previsto pra sair esse ano. Caso você já tenha assistido a série da Netflix, basicamente é uma história muito parecida, só alguns detalhes que vão mudar. Nessa história daqui, a Lily, ela é uma menina que ela ama o Natal e ela é apaixonada por isso, só que ela vai passar o Natal sozinha, porque basicamente toda a sua família decidiu fazer outras coisas. O Dash é um menino que ele odeia o Natal. Eles dois vão acabar se conhecendo através de um caderninho de desafios, em que a Lily propõe, ela faz diversos desafios e coloca numa livraria, e o Dash acaba encontrando e ele vai fazendo esses desafios, e eles vão aí tendo esse relacionamento à distância. É um livro super fofinho, ele se passa nesse período de fim de ano, de Natal, então se você ama esse clima natalino assim como eu, você vai amar ler essa história, e ainda tem a série da Netflix pra você ler e depois correr pra assistir. Outra história que também já foi adaptada, mas dessa vez pro cinema, é Asiáticos Podres de Rico, do Kevin Kwan. Esse livro aqui também faz parte de uma trilogia, o segundo livro se chama Namorada Podre de Rica, e o terceiro é Problemas de Gente Rica, que eu ainda não tenho físico, espero ter em breve, e eu amo essa história. O segundo livro pra mim é ainda melhor do que o primeiro, e a adaptação se tornou o filme de comédia romântica de maior bilheteria dos Estados Unidos desses últimos 10 anos, então assim, realmente é um lanço bem badalado. A história é sobre uma menina chamada Rachel, que ela namora o namoradinho dela lá, Nick, há muito tempo, só que ele nunca falou muito bem sobre a família dele, e eles estão aí nessa de levar o relacionamento pra um outro patamar. E o Nick, ele é convidado a ser o padrinho de casamento de um dos melhores amigos dele da infância. Então eles vão até Singapura pra esse casamento, e logo nesse trajeto, ela já começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha aí, porque, né, eles estão indo de primeira classe. E chegando lá, tem a confirmação de fato de que, assim, ele é muito rico, e não só uma pessoa muito rica, como ele é o herdeiro mais cobiçado de Singapura, ele faz parte da família mais rica do país. Nesse primeiro livro a gente é introduzido a essa família multibilionária, literalmente, e no segundo livro já é um foco mais em outra geração da família. Cada um dos três livros tem um foco diferente, mas todos se passam nessa mesma família, e é muito engraçado. É o tipo de livro que você literalmente vai ler, e você vai gargalhar. O Kevin Kwan, ele escreve o livro como se ele fosse um narrador, digamos assim, então ele vai fazendo algumas observações, que são muito engraçadas, justamente por ser uma coisa, assim, completamente surreal e completamente diferente. E também é muito legal, porque esse livro aqui, como ele se passa na sua maior parte na Ásia, a gente também conhece mais sobre uma outra cultura. Mas se você está procurando um livro de romance, que seja uma coisa, assim, um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Quente. A duologia, eles, ele, quando o Ryan conheceu o James, e nós, o Felizes para Sempre, de Ryan e James, esses dois livros foram escritos pela Ellie Kennedy e a Serena Bowen, e é uma duologia de história hot, ou seja, pegação rar. Nessas duas histórias aqui, nós vamos conhecer o Ryan e o James, que são dois amigos, no caso, eles eram amigos, quando eles eram mais jovenzinhos, e aí eles vão estar se reencontrando num campeonato. E acaba que a história, ela vai indo e voltando pra gente entender o que foi que aconteceu, porque eles eram muito amigos e pararam de ser amigos. E nesse campeonato, as coisas entre eles vão continuar esquentando ali, né, no... Enfim, você está entendendo o que eu estou dizendo? E eles vão ter que decidir se eles vão voltar a ser amigos ou não, ou talvez mais do que amigos, né? Eles são dois jogadores de hockey, e então ainda tem essa perspectiva de ser também em um ambiente homofóbico. E é isso, encare isso aqui como puro entretenimento, não vá tentando achar que vai ter uma mega crítica social, porque assim, é só divertimento mesmo. Outro livro maravilhoso que eu li recentemente, e eu literalmente gargalhei lendo, foi Positivo, da Cameron Garrett. Esse livro aqui é muito, muito, muito engraçado, mesmo falando sobre um tema um pouco mais pesado. Essa história daqui é sobre a Simone, que é uma menina que ela tem HIV desde que ela nasceu, só que ela está sendo ameaçada. Se ela não terminar o relacionamentozinho que ela está ficando ali com o menino da escola, a escola inteira vai descobrir que ela é uma menina com HIV. Então ela vai ter esse impasse daí do que ela vai fazer, se ela realmente vai ceder essa chantagem, ou se ela só vai continuar com ele mesmo, e é isso aí. Só que o livro, ele é muito mais do que isso, ele tem muitas personagens secundárias que são incríveis e que são muito engraçadas. A Simone, por ser uma menina adolescente, ela está, tipo, na cabeça dela de que ela quer ter as suas primeiras experiências sexuais, então ela literalmente tem pensamentos de um adolescente, e são pensamentos, assim, muito hilários. É, tipo, muito engraçado ver todas essas primeiras coisas que ela está fazendo, e os dois pais que ela tem, porque ela tem, literalmente, dois pais, né, no caso, é um casal aquiliano, e eles são muito, muito, muito fofos e muito engraçados também. É realmente um livro para você ler, se divertir muito, e é maravilhoso, eu amo esse casal. Ai, tudo nesse livro é incrível, E, por último, mas não menos importante, porque também é um dos meus vídeos favoritos da vida, é As Desventuras de Arthur Lass, do Andrew Shangri. Esse livro aqui, ele fala sobre o Arthur Lass, que é um cara que ele está liberando seus 50 anos, e ele foi convidado para o casamento do seu ex-namoradinho ali, do seu ex-ficante, só que ele é muito apaixonado por esse cara, então ele decide aceitar todos os convites que fizeram para ele, para ele não precisar ir ao casamento e não ter que, tipo, dizer não, sabe? Tipo, ai, fui mal, minha agenda está super lotada, não vou conseguir ir. E ele, literalmente, vai fazer uma volta ao mundo, e cada parte do livro é num país diferente, e é muito legal, porque ele fala sobre diversas culturas, enquanto ele está tendo que, literalmente, ter esse impasse do que ele vai fazer com a vida dele, porque ele se sente um fracassado aos 50 anos, sem, literalmente, ter um amor na vida dele. E o livro, ele fala muito sobre amor próprio, e também sobre amor entre pessoas LGBT mais velhas, porque, né, com 50 anos, ele já não é mais aquele ídolo em que todas as pessoas vão olhar para ele e sentir, tipo, né, um fogo. O livro, ele tem uma leveza bem poética, em que vão ter diversas metáforas ao longo da história. Então, tipo, ele deixa o seu casaco cair no chão. Isso vai ter um significado, assim, metaforicamente falando, sabe? Maravilhoso, tem várias passagens que eu marquei aqui, e é muito legal também para você que quer procurar, literalmente, um amor em vários cantos do mundo. Então, esses aqui foram os livros que eu tinha para comentar com vocês. Livros muito, muito, muito legais, que eu adorei ter lido todos eles. E se você quiser algum deles, aqui na descrição, como eu falei, vão estar todas as informações para você saber mais sobre eles, e também o link. Me diga aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou. Também me indica aqui embaixo outros livros de romance que também falam sobre coisas diferentes e que não seja só um romance qualquer. Se você gostou desse vídeo, então, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!